Câmara rejeita Distritão e aprova, em primeiro turno, PEC que resgata coligações. Ambas as propostas são consideradas retrocessos por especialistas e têm pouco apoio no Senado. Distritão reduz diversidade de candidatos, coligações incentivam partidos de aluguel. Assista agora em Últimas Notícias. O Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira, 11, o chamado Distritão e aprovou a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais para deputados federais, estaduais e vereadores. Os dois dispositivos estavam contidos em uma proposta de emenda à Constituição, PEC, aprovada em primeiro turno, que promove uma mini-reforma nas regras eleitorais. Por modificar a Constituição, a proposta precisa ser aprovada em dois turnos na Câmara e no Senado para entrar em vigor. Para valer nas eleições de 2022, as mudanças precisam ser promulgadas até o início de outubro. No primeiro turno, os placares registrados nesta quarta foram os seguintes, clique para ver o voto de cada deputado. A implementação do Distritão implicaria eleger somente os candidatos mais votados, sem proporcionalidade dos votos recebidos pelas legendas, em um modelo que enfraquece os partidos e favorece candidaturas personalistas. A formação de coligações permite a união de partidos em um único bloco para disputa das eleições proporcionais. A mecânica favorece os chamados partidos de aluguel, que não defendem ideologia específica e tendem a negociar apoios na base do Tomalá, DACA. As coligações foram proibidas em 2017 e também são consideradas um retrocesso pelos especialistas, mas foi classificado por deputados como uma redução de danos no acordo, firmado entre todos os partidos, que levou à rejeição do Distritão. Nesta quinta, 12, os deputados voltam a se reunir em plenário, para votar destaques ao texto, trechos para os quais houve pedido de análise em separado. Se houver acordo, a Casa pode quebrar os prazos regimentais, para votar o segundo turno e enviar o texto ao Senado. Relatora da PEC, a deputada Renata Abreu, Podemos São Paulo, informou que o texto aprovado inclui medidas, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de em Minas Gerais, e outros senadores já disseram que o texto, quando chegar ao Senado, deverá enfrentar resistência. A votação da PEC foi anunciada em plenário pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, PP Alagoas, sob protesto de líderes da oposição. Inicialmente, o cronograma previa que o texto entrasse em pauta nesta quinta, 12. O texto que saiu da comissão especial propunha duas alternativas incompatíveis entre si, a adoção do Distritão e a volta das coligações partidárias. A implementação do Distritão implicaria eleger os candidatos mais votados, sem qualquer redistribuição dos votos. A formação de coligações, por outro lado, serve justamente para orientar o remanejamento da votação entre os partidos que firmaram acordo. Por isso, os dois sistemas não poderiam funcionar de modo simultâneo. Um invalidaria o outro. Os dois modelos foram incluídos na mesma PEC porque, na comissão especial que analisou o texto, os deputados não chegaram a acordo. Veja no vídeo abaixo. A PEC aprovada em primeiro turno prevê a retomada das coligações partidárias, que foram descartadas em 2017, em uma emenda à Constituição, após amplo debate no Congresso. A volta das coligações favorece a proliferação das chamadas legendas de aluguel, partidos sem ideologia, que se reúnem em torno de figurões políticos, para barganhar apoio no Parlamento. O Brasil tem hoje 33 partidos formalmente registrados no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O número vem crescendo desde a redemocratização e, hoje, dificulta a chamada governabilidade do país. O governo precisa negociar com cada vez mais lideranças, o que favorece o chamado toma-lá, DACA. Deputados afirmam que a reforma de 2017, que pôs fim às coligações nas eleições proporcionais de deputados e vereadores, fortaleceu a democracia. Relembre, no vídeo abaixo, a decisão tomada há quatro anos. Com a volta das coligações, nós vamos ter mais partidos do que os 36 que já temos. E se nós mantivermos o fim da coligação, vão sobrar 10 a 12 partidos no país, não precisa mais do que isso. Porque isso dá identidade para os partidos, fortalece a democracia. A volta da coligação é para que muitos se salvem, porque sem coligação a porta é estreita e poucos podem passar, diz o deputado Pompeu de Matos, PDT Rio Grande do Sul. Os deputados rejeitaram, na votação em plenário, o chamado distritão, modelo que elege como deputados federais, os candidatos mais votados em cada estado. A descrição parece simples, mas, segundo especialistas, a aprovação representaria um retrocesso em relação ao modelo proporcional adotado hoje em dia. Pelo modelo atual, as 513 cadeiras da Câmara dos Deputados são distribuídas de forma proporcional aos votos obtidos por cada partido, e então, destinadas aos candidatos mais bem votados de cada legenda. Com isso, todo voto é contabilizado, e os partidos têm maior incentivo para oferecer uma diversidade de candidatos nas urnas. O distritão incluído na PEC. Essa proposta já tinha sido rejeitada duas vezes pelo plenário da Câmara, em 2015 e em 2017. Ou seja, mesmo favorecendo quem já está eleito, o modelo enfrenta ampla oposição no parlamento. É extremamente ruim para a democracia, o distritão, uma vez que ele concentra poder, favorece os já eleitos, não favorece renovação. Favorece quem utiliza mais fundo eleitoral para chegar aqui, e quem tem muito voto, diz o deputado Vinicius Poit, Novo São Paulo. Totalmente ruim. A democracia tem que se organizar através dos partidos, de ideias, de conceitos, de ideologias. É assim que se faz, afirma o deputado Carlos Zaratini, PT São Paulo. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau. Tchau. Tchau.